Vocês que estão curtindo o tempo de espírito, só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais ainda linda De todas as amigas, a sua cidade é a preferida Malvada, rotiça, mexe bem por cima Malvada, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar e as estrelas copa é você Malvada, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar e as estrelas copa é você Malvada, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar e as estrelas copa é você Malvada, vai ter que descer, só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Malvada, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar e as estrelas copa é você Malvada, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar e as estrelas copa é você Malvada, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar É só por você, a luz do ar e as estrelas copa é você Malvada, vai ter que descer, vou me segurar